Hoje é dia de mais um deck tech aqui no canal For Fun Cards Games, vamos dar continuidade a nossa série do Card Fight Vanguard aqui no canal. Vamos continuar aqui com os nossos deck techs do formato V Premium e dessa vez trago pra vocês um deck muito legal, competitivo, num dos meus clãs favoritos que é o The Aquaforce. Sim pessoal, trago pra vocês um deck super legal que eu consegui graças ao Massive Unboxing de cartas da Era V, vai aparecer um card aí pra ti linkado, assiste lá depois, foram muitas cartas e graças a elas eu consegui montar esse deck sensacional. Esse deck é muito legal que ele é baseado na engine do Blue Wave pra finalizar com o Tetra Drive Dragon, que inclusive o Tetra Drive Dragon é desse playmatch lindão que eu consegui na Faraos Shop, links na descrição. Na Faraos Shop tem esses playmatch lindos e maravilhosos, bem legal, eles mandam super rápido também. Então pessoal, todo o deck list desse deck vai estar também aí na descrição, vai lá e confere bem de boas. E é claro né, se já sabe né, se não é inscrito inscreva-se no canal, já deixa o seu like pra dar aquela fortalecida, compartilha este e os outros vídeos com os teus amigos, ativa o sininho de notificações pra ficar por dentro das novidades e é claro, comentem, todo o feedback é muito importante pra melhorar a qualidade de audiovisual do nosso canal, trazer conteúdos como este do vídeo de hoje, porque é difícil encontrar conteúdo do formato V-Premium em português BR né, e eu tô trazendo aqui pra nós, tá bom? Então pessoal, sem mais delongas, bora pro nosso Deck. Então vamos lá, vou começar mostrando a bomba né, depois eu descrevo ela direitinho. Nós queremos chegar no Teta Drive Dragon, que é o carinha do playmatch, e ele nos dá um Axel Gift, que é esse aqui. O Axel Gift nos dá um novo círculo de rearguard na front row, tanto à esquerda quanto à direita, e nos dá mais possibilidades de ataque, a gente faz ataques múltiplos. Além disso, a rearguard que estiver nesse círculo adicional recebe mais 10 mil, e a estratégia desse Deck é lotar a dianteira e fazer vários ataques, certo? O objetivo do Deck é esse, por isso que ele é um Deck muito competitivo, muito forte e bem competente nisso, tá bom? Então, bora lá, vamos pros nossos starters G0 e etc, tá aqui a galerinha. Vamos começar com o nosso starter, que é uma única cópia do Kelp Rider Mitros. Ele, quando tu faz o raid, tu compra uma carta, e se o adversário é um G1 ou maior, você recebe um Quick Shoot. Esse tipo de starter é muito bom, ele surgiu na época da Era V, e a ideia básica é justamente o seguinte né, se você começa em segundo, você ganha um Quick Shoot, que é uma defesa perfeita adicional. Então é muito bacana esse tipo de carta, eu gosto bastante, uma cópia. Depois disso, a gente vai logo pra bomba né, esse carinha é fantástico, porque esse carinha aqui, que é o Emerald Shield Pascal, ele representa a competitividade do Vanguard. O que significa um Deck competitivo no Vanguard? Significa um Deck que tenha PG, PG é cartas que tem esse símbolo dourado com 0, e a palavra chama Sentinel, que daí você descarta uma carta e inulifica um ataque, ou faz outros efeitos, é uma carta para defesa, por isso que o nome é Perfect Guard, Defesa Perfeita ou Cousin Guard, e se tu quer um Deck ainda mais competitivo, tu vai ter Draws, Criticals ou outros Triggers com efeito, que é o caso aqui né, então tu tem uma PG que é um Draw Trigger, então quando você faz um Drive Check, você vai lá e dá mais 10 mil, compra uma carta adicional e recebe esse cara para mão, para que no turno do adversário, tu use ele como sua PG e inulifica um ataque. Uma carta maravilhosa, ela aparece no anime, lá na época dos Link Jokers, em que o Leon Sourio utiliza né, só que ele utiliza o G1, porque lá no clássico, o Emerald Shield Pascal era um G1 Perfect Guard, e aqui na era V, ele se tornou um G0 Draw Trigger, bem legal. Então tá aí, 4 cópias, brilhante, crocante, muito forte, bora lá, vamos então para os próximos Triggers, nós também vamos ter aqui 4 cópias de mais Draw Trigger, o que é muito importante para esse deck, porque a Draw é importante nesse deck para tu ter defesas, porque na maioria das vezes tu vai lotar o campo com o Rear Guard, vai ficar com pouca carta na mão, então precisa reabastecer, para reabastecer, Draw Triggers, Load Brave Shooter, 4 cópias, sensacional. Depois disso, a gente também vai para um Trigger muito importante nesse deck, eu acho mais importante do que os Criticals, que são os Front Triggers. Nós vamos ter 4 cópias de Front Trigger, que é o Dolphin Soldier of High Speed Raids, ele dá mais 10 mil para todo mundo na Front Hall, e isso às vezes é mais benéfico do que um Critical, tá bom? Porque esse aqui é um deck em que tu quer atacar várias vezes com as Front Halls, tá? Não é para fazer crítico, e sim alimentar todo mundo na frente, tá bom? 4 cópias desse carinha maravilhoso, para a gente finalizar os nossos Triggers, claro, obrigatório, a gente pode ter no máximo 4 Hill Trigger, né? Com o símbolo do Hill, o Activate Dracokid, que nos cura, e é muito importante também, porque a gente vai apanhar, com certeza, também. 4 cópias desse carinha, isso daí faz com que a gente finalize os nossos G0s e os nossos Starters, tá bom? Vamos então agora para o G1. No G1, a gente vai começar com duas cópias deste Blue Wave incrível, Blue Wave Soldier Senior Corvette. Durante seu turno, se você tiver um Vanguard Blue Wave, e nós vamos ter, né? Ele recebe mais 5 mil, bate 13, um G1 batendo 13 é forte, ainda mais se ele estiver lá no círculo, né, do Axel Gift. E ele tem ali na Vanguard Rare Guard, quando ele ataca, ou o ataque que ele boosteou, acerta o Vanguard, tu olha as 3, revela um Blue Wave, coloca na mão, e o resto no fundo. É o nosso Searcher do deck. Duas cópias, infelizmente porque é o que eu consegui, tá? Mas se eu tivesse mais, colocaria 4 cópias com certeza. Duas cópias desse carinha. Próximo! 4 cópias do Blue Wave Dragon. Propulsion Dragon. Bem legal esse cara, né? Ele tem ali na Rear Guard, uma vez por turno, no final da batalha em que essa unidade atacou, um G2 ou maior, né, e um Vanguard, tá? Tu faz Counter Blast 1, escolhe um dos seus outros deck rolls, né, e troca sua posição. E aí, se você fizer isso, coloca em pé esta unidade, tá? Então, tu pode fazer o troca-troca, né, da dianteira pra traseira, né, front roll e back roll. E é muito interessante esse tipo de estratégia, porque às vezes você quer fazer 5, 6, 7 ataques no turno, e às vezes é interessante fazer isso. E essa carta permite isso. Basta fazer um Counter Blast. A habilidade dela, né, o efeito dela só funciona na Rear Guard. Então, não é uma carta pra tu fazer o raid, de preferência, tá bom? 4 cópias, porque a gente quer fazer o máximo possível de ataques. Depois dele, nós temos ainda 4 cópias deste carinha aqui, fantástico. Esse aqui é muito bom. Esse aqui é o Blue Wave Soldier Senior Beragius. Quando é colocado na Vanguard ou na Rear Guard, então ele pode ser raidado, né, da mão, olha 5, revela um G3, coloca na mão, embaralha seu deck. E se você colocou uma carta na mão, descarta uma carta da sua mão. Ele é o nosso Searcher Seletivo, extremamente importante pra gente achar o Finisher, que seria o G3, tá? Descartar uma carta no processo não é ruim. Lembrando que a gente tem bastante Trigger de Draw, então a gente consegue recuperar essa Draw. E ele tem ali na Vanguard e Rear Guard durante o seu turno, se você tiver 4 ou mais Rear Guards, né, tapados, ele vai receber mais 5 mil também, uma ótima carta. Eu acho esse aqui um ótimo Searcher também, nós temos 4 cópias, ele vai procurar os nossos G3, é muito importante. O que mais que nós temos? Pra gente finalizar, 4 cópias deste carinha aqui, que é o Brave Wave, Blue Wave, Shield, General Yorgos. Que quando seu Vanguard é atacado, se eu tiver 4 ou mais Rear Guards deitadas, eu posso pegar ele e mover pra Gzone. Então é muito interessante que ele é uma carta que permite atacar e ao mesmo tempo defender no próximo turno. Gosto muito desse tipo de carta, gosto muito de G1 e G2, que possam ser usados para defender também. 4 cópias desse carinha aqui, como vocês podem ver, né, o nosso G1 tá perfeitinho. Nós temos 14 G1 no nosso deck, tá maravilhoso isso. Então vamos para o próximo Great. O próximo Great, fantástico, nosso G2. É a grande força dos Aqua Force. Os G2 são muito fortes. Bull Wave, Marine, General Kuteria, né, muito legal. Na Vanguard e Rear Guards, então ele pode ser radiado, né. Quando essa unidade ataca o Vanguard, faça o Blast 1, escolha uma das suas unidades, dá mais 5 mil. E se essa unidade está na Vanguard, e se for a terceira batalha, compre um card. Então isso aqui é tudo que tu precisa, né. Além de dar boost, dar um bônus legal, ainda permite fazer uma draw. Muito bacana usar essa aqui como suporte para o teu Vanguard. 4 cópias, com certeza. Bem legal. O que mais que nós temos? 3 cópias da Tear Knight Valeria. Eu botei 3 cópias porque ela é uma Tear Knight, ela não é uma Blue Wave. Então ela foge um pouco do arquétipo, mas é uma carta bem forte. Vamos lá. Na Rear Guard, durante o seu turno, em que essa unidade é a quarta batalha, né, recebe mais 10 mil, então ela pode bater 19 mil. Então é bem forte, né. E na Vanguard e Rear Guard, com essa unidade, acerta o Vanguard. Se é a terceira batalha, escolha um dos oponentes Rear Guards e retira. E se for a quarta, tu compra um card. Meu Deus, é muito forte. Se for a terceira, vamos retirar uma Rear Guard. Se for a quarta, nós fazemos uma draw. É muito boa essa carta. Tô usando 3 por causa que ela é uma Tear Knight e não é uma Blue Wave, só por causa disso. Pra gente finalizar, a gente vai utilizar aqui 4 cópias dele. Claro que ele tinha que estar aqui. Que é o Blue Wave Marine General, o Galeas. Que, tanto na Rear Guard e Rear Guard, quando estiver no seu turno, se tiver 4 ou mais deitado, ele recebe mais 5 mil. O que é padrão, né, desse deck. E na minha Rear Guard, mais por turno, quando o G3 ataca, né. Se o seu oponente tiver um ataque diferente do seu original, faça o Counter Blast e coloque ele em pé. Isso é muito comum em cenários competitivos em que o cara vai ter mais ataque do que o original no seu texto. Quando isso acontece, posso colocar em pé. Lembre-se que quando o cara revela um card no Damage Check e dá o bônus pra Rear Guard, ele altera o ataque. E aí pode trigar esse efeito, tá bom? Fica aí a dica. 4 cópias desse carinha maravilhoso, muito bom, sensacional. Vocês estão vendo, então, aqui, direitinho, a estequiometria no nosso G2. É um deck muito legal mesmo de pilotar. Vamos, então, agora para o G3. G3, vamos lá? G3, bem legal. Vamos começar, então, com ele, a estrela. 4 cópias desse carinha. Finalmente chegamos nele. Eu queria tanto montar um deck desse cara. É o Blue Wave Dragon, Tetra Drive Dragon. Ele possui aquele canhão ali. É usado no anime. É uma carta icônica. É a que ilustra o nosso playmatch. Gosto muito dessa carta. Vamos lá. Quando ele entra, ele tem Twin Drive, né? Ele pode checar duas vezes, porque ele é um G3. E ele também tem o Axel Gift. Então, tá. Já sabemos que ele vai permitir fazer mais ataques. Então, é bem legal isso. Vamos lá. Na Vanguard, o Rear Guard faz Counter Blast 1 e essa unidade recebe mais 2 mil. Isso aí é fraco. Isso aqui não é grande coisa. Mas, o automático dele na Vanguard, no final da batalha em que sua Rear Guard atacou, faça o seguinte. Se for a quarta batalha, descarta duas da mão, coloca esse cara em pé, recebe Drive menos 1 até o final do turno. E bate de novo, o que é muito bom. E, se for a sétima batalha, Counter Blast 1, descarta uma carta de sua mão e coloca ele em pé. E isso é bem comum. Pra conseguir sete batalhas, ele tem que atacar, obviamente, mais os Rear Guards da dianteira, digamos, uns 5 da frente, ou 4, né? E tem que fazer o troca-troca lá com o nosso G1. Se isso acontecer, tu vai chegar na sétima batalha e vai poder utilizar esse efeito incrível desse cara, que é atacar de novo. É muito forte. Quatro cópias desse carinha, com certeza. E pra gente finalizar o nosso G3, a gente usa ele, o Cobalt Wave Dragon. Muito bonito essa carta, muito legal e muito forte. Na Vanguard, quando seus Rear Guards atacam, essa unidade recebe mais 5 mil. Então tá, muito interessante, ataquei com o Rear Guards, recebe 5 mil, vai bater 17. E, quando essa unidade ataca, eu faço um Counter Blast e faço o seguinte. Se o meu ataque for 25 ou maior, ganha crítico mais 1. Isso é muito comum de acontecer. Se for 30 ou mais, eu posso trocar todos os meus Rear Guards entre dianteira ou traseira. É muito forte isso também. Se for 35 ou mais, todos os meus Front Hall recebem ainda mais 10 mil. É insano essa carta pra finalizar. O cara tá preocupado com esse aqui, quando tu vê, tu larga um Cobalt e já era, né? Então, esse aqui é o nosso super deck do nosso Aqua Force. É muito legal. Eu acho esse deck bem bacana, bem legal, muito forte. Considerações finais agora, então, pessoal. Cara, é muito forte esse deck. É muito divertido de pilotar. Ele mantém a sua essência desde que foi lançado lá nos primórdios de 2013, né? Bem lá no início do Vanguard. E até hoje é um deck fantástico, muito bacana de pilotar. A ideia é a seguinte, cara. É bem agro. Desce todas as tuas Rear Guards e vai batendo. E as tuas Draw Triggers vão garantir as cartas pra tu te defender, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Me despeço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.